Música Quando a circunstância me diz que eu não posso, Deus diz que eu posso. E o primeiro versículo, o texto que eu quero começar contigo falando, é o texto que está em Filipenses, e ele, Paulo falando à igreja de Pilipos, ele vai falar o seguinte, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Você está comigo? Diga aleluia. Repita comigo assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas, nele, em Cristo, eu posso todas as coisas. Essa é a chave. Em Cristo. A nossa declaração de fé não é em cima da nossa força, não é em cima da nossa possibilidade, mas é em cima das possibilidades do Pai, em cima das promessas do Pai, em cima da vitória de Cristo. Quando nós nos projetamos e nos alicerçamos nisso, a vitória é certa. Essa aí ela chegará para mim, para você, para nós como igreja. Você concorda? Diga amém. Amém. Uma das estratégias mais poderosas, eu vou dizer assim, que Satanás tem usado para imprimir na nossa mente, na nossa alma, é que nós não somos capazes em algumas situações que aparecem. E aí eu digo situação em todas as áreas, na vida pessoal, situação na saúde, alguma situação no seu relacionamento, no seu casamento, na sua família, alguma relação no seu negócio, alguma situação que aparece na sua vida corporativa, alguma situação que aparece na sua igreja, nós como corpo de Cristo. Satanás, ele começa a lançar as circunstâncias. Ele tem ciência plena de que nós somos mais que vencedores. Que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas ele tenta nos sugestionar a crer de maneira diferente. E ele começa a falar para a gente, cara, não vai dar. Essa situação é grande demais para você. Esse monte é grande demais para você. Essa doença não tem cura, já está aqui, o médico colocou, está no diagnóstico do exame. Mas eu quero dizer para você que isso é uma voz de engano, uma voz que vem do calabouço do inferno, e que Deus tem cura, que Deus tem vida, que Deus tem milagre, que Deus tem solução para você. Quantos estão comigo? Eu digo amém. Às vezes nós somos atingidos de maneira tão forte que essa voz que chega na nossa alma, a voz da razão, ela penetra até o nosso espírito. E aí a gente desanima. Eu não sei se só aconteceu comigo, mas às vezes você pode estar se sentindo, cara, desanimado, não entender nada, o que está acontecendo, né? Você não tem nem quase que mais força para orar, porque você deixou essa voz sair a nível da alma e entrar agora no seu espírito. Te trazendo medo, te trazendo ansiedade, te afrontando, te deixando frágil. E Deus te chamou para ser forte. Isso nos paralisa, isso nos congela. Isso nos faz esquecer das promessas de Deus. Às vezes nós olhamos para a situação, nos prendemos tanto nela que nós nos esquecemos daquilo que Deus prometeu. Nós nos esquecemos da obra que Deus fez a nosso favor. Nós nos esquecemos da obra que Cristo consumou para mim e para você. A pastora Luciana falava que agora que nós somos herdeiros, nós somos filhos. E às vezes essas circunstâncias, por mais variadas que sejam, cada um de nós vivemos um quadro em uma área, elas tendem a nos obscurecer essa verdade. Nós precisamos nos levantar contra isso. nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Repita comigo assim, quando as circunstâncias me disserem que eu não posso, o meu Deus, o meu Pai, me diz, filho, comigo ao seu lado, você pode todas as coisas. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor, a gente está aqui em liberdade. Nós precisamos entender que não há impossibilidade para Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. E Lucas vai falar para a gente exatamente isso. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ah, mas o cara falou que é impossível o médico. Aí você pensa, para Deus não haverá impossível em todas. Mas o meu relacionamento não tem mais jeito. Cara, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Mas no seu emprego, você está passando um perrengue danada, você está com uma causa na justiça que não sai. E eu digo para você mais uma vez, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você dá uma glória a Deus aí. Em Cristo você foi feito e constituído mais que vencedor. Essa é a sua realidade. Mas é necessário que você entenda isso. Entenda que não é pela nossa força, mas é pela força dEle que opera em nós. No nosso espírito, nós temos o Espírito de Deus. O DNA de Deus está em nós. E a força de Deus está em cada um de nós aqui. Você concorda comigo? Quantos têm essa força de Deus? Essa força que move o nosso coração? A força de Deus está conosco. A luta não é nossa. A luta é de Deus. Deus está à nossa frente. Nós vencemos na vitória de Cristo. Paulo vai falar o seguinte, a minha luta, a nossa luta não é contra a sangue, não é contra a carne. Eu não brigo contra o meu chefe, contra a minha esposa. Eu não brigo, enfim, contra o meu adversário, contra a pessoa que está querendo me lesar de alguma forma. A nossa briga, a nossa luta, é uma luta espiritual. Por conta disso, eu preciso me posicionar de forma correta. Eu preciso ter esse entendimento para que eu possa me posicionar adequadamente diante das batalhas, diante das lutas, diante das afrontas de Satanás. O livro de Segunda Crônicas, ele apresenta para a gente uma das histórias, para mim, mais fantásticas do Antigo Testamento. Uma história que eu leio, que eu releio, que eu prego, que eu reprego, eu estou aqui, porque eu amo essa história. Eu amo ver aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pode fazer. E ele passa para a gente, o escritor do livro de Crônicas, ele vai falar o seguinte, falando de uma batalha que um rei chamado Josafá tem que enfrentar. Uma batalha que era muito maior do que as possibilidades dele. Uma batalha é que ele humanamente não tinha força para resistir, não tinha força para chegar junto a pé de igualdade. E ele, o escritor, relata para a gente essa história e a Bíblia diz assim para a gente. Depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon com alguns meunitas vieram à peleja contra Josafá. Josafá era o rei de Judá, um rei bom diante de Deus, um rei justo diante do Senhor. Então vieram alguns e avisaram a Josafá dizendo, grande multidão vem contra ti da lém do mar e da Síria e estes que já estão em Engadir. Então Josafá teve medo, diz assim, Josafá teve medo, repita comigo. e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se reuniu para pedir socorro ao Senhor, também em todas as cidades de Judá, de todas as cidades da vigente para buscar ao Senhor. Repare que diante de uma crise, o cara, ele recebe uma notícia que vem um exército muito maior do que a capacidade dele de reagir e ele, então, isso é a fronta de Satanás, as circunstâncias se apresentando e ele, nesse momento, ele tem a primeira coisa, a primeira reação natural do homem, a lógica, a alma, ela vai te induzir a razão. Ela vai gerar medo. Então, pastor, o senhor está dizendo que eu posso temer? Sim, é a sua primeira reação sempre. A nossa primeira reação diante de um momento de crise, de algo que a gente talvez não consiga reagir bem, é temer. E a Bíblia diz que Josafá temeu. O escritor é muito franco, muito claro ao dizer que ele temeu, se amedrontou diante daquela situação. No verso 3, a gente vê isso. Mas logo, no verso de número 4, a Bíblia mostra Josafá indo buscar socorro no Senhor. E aí eu lembro, do salmista, quando diz, no salmo 121, ele vai dizer o seguinte, Senhor, eu levo os meus olhos ao monte. De onde me dirá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Josafá, ele entendia isso. Tinha esse sentimento. E diante de uma situação difícil, diante da impossibilidade humana, ele agora vai buscar socorro no Senhor. a única pessoa que podia resolver aquela situação, a única pessoa que podia fazer um milagre, a única fonte de livramento. E Josafá chega, se põe a buscar o Senhor. E aí, quando a gente começa a ver o versículo 6 até o 2, você vê que Josafá começa a orar. E ele começa, então, a falar com Deus sobre aquela situação. Você vê nesses 6 versículos, eu não vou nem colocar aqui. Mas Josafá começa exaltando a força e o poder de Deus. A força e a soberania de Deus. Josafá começa reconhecendo que Deus podia todas as coisas. Josafá começa glorificando a Deus porque o Senhor é soberano sobre o céu e sobre a terra. Porque ele entendia e declarava que ninguém podia resistir ao Pai. E que por mais que ele não tivesse possibilidade de combater que Deus podia fazer isso. Ele começa a entender e reconhecer e ele começa a lembrar a Deus as promessas. Senhor, Tu nos prometeste que nós seríamos herdeiros de Abraão e seríamos abençoados nessa terra. Nós não seríamos expulsos daqui. É promessa Tua. Ele começa a falar de Deus e ele começa agora num terceiro momento trazer a sua impossibilidade. Senhor, os caras são muito maiores que nós. Aquele exército é muito maior, muito mais forte. Eu não tenho, nós não temos. Não há iná as forças para resistir àquela grande multidão. Ele começa a colocar o Senhor à frente, chamar o Senhor à frente diante daquilo que estava acontecendo. E no versículo 12, ele nos traz uma chave para a vitória. Ele traz algo que eu quero chamar a sua atenção, ele traz algo que eu quero que fique nessa noite guardado, impresso no seu coração. Ele termina falando no versículo 12, Porém, Senhor, apesar de tudo, os nossos olhos, os meus olhos estão postos em Ti. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus? Diz assim, Então, Josafá teve medo e foi-se a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Versículo 4, Judá se reuniu para pedir socorro ao Senhor e também em todas as cidades. Veio grande multidão para buscar. E versículo 12, Josafá fala, Senhor, porque em nós não há forças para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Quantas vezes você já se perguntou isso? Cara, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei se já aconteceu contigo, já aconteceu alguma vez. Caramba, e agora? Como é que a gente faz? Como é que eu vou sair dessa enrascada? Como é que eu vou sair dessa situação? Mas Josafá, ele continua, ele diz, Porém, Senhor, os meus olhos. Os nossos olhos estão postos em Ti. Não é na nossa força que nós esperamos, não é na nossa força que nós confiamos. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos em quem realmente pode trazer uma mudança para essa situação. Ele fez o quê? Tirou os olhos das circunstâncias e colocou agora e colocou agora os olhos em Deus. Tirou os olhos da impossibilidade e colocou agora os olhos na possibilidade. Tirou os olhos das circunstâncias que diz, cara, você não pode e colocou os olhos no Senhor que diz, você pode, meu filho, eu estou contigo, você vai receber essa benção em nome de Jesus. Josafá se posiciona dessa maneira. E a Bíblia, ela traz para a gente uma história muito interessante falando sobre circunstâncias e sobre o poder ou agir de Deus. De uma maldição, vamos dizer assim, que ocorre na época do Antigo Testamento porque eu me fixo nas circunstâncias e uma benção que vem porque eu me fixo naquele que pode resolver alguma coisa em Deus. E eu lembro para você, você sabe que quando Israel saiu da terra do Egito, Israel ficou um tempo na área do Sinai, recebe a lei, eles são divididos em tribos, eles foram organizados em exércitos. Cada tribo agora constitui um grupo, cada tribo constitui, eles são contados, numerados. Deus prepara aquele povo, o povo israelita que saiu do Egito com uma cabeça de escravo, Deus começa a preparar aquele povo agora para tomar posse da terra de Canaá. E aí, depois de determinado tempo, eles chegam a uma cidade chamada Cádiz, Cádiz de Barneia, e Deus fala a Moisés, cara, lança dois espias aí e que esses espias olhem a terra, examinem a terra, espiem a terra e que eles tragam um relatório antes que vocês tomem posse da terra. Moisés então liberou aqueles homens e depois de 40 dias eles voltam felizes, confirmando que a terra era uma terra boa, que era uma terra próspera, que tinha água, que tinha frutas maravilhosas. Tudo que Moisés havia dito, tudo que Deus havia dito através de Moisés se confirmara na visão daqueles homens, exceto uma coisa, aqueles homens perceberam que naquela cidade haviam fortalezas, que naquela área haviam homens, haviam exércitos teoricamente muito mais fortes do que eles e quando eles voltaram dez daqueles doze espias que olharam para as circunstâncias e disseram cara Moisés, nós não vamos conseguir, a terra é maravilhosa, mas nós não vamos conseguir, porque há um povo forte, há um povo treinado, há um povo de guerra, há um povo muito mais preparado do que nós e nós então portanto não vamos conseguir, essa é a voz das circunstâncias, a voz que diz assim você não pode, você não vai conseguir, você não tem possibilidade, essa é a voz das circunstâncias, apenas duas pessoas, dois homens Josué e Caleb disseram não o Senhor nos dará, o Senhor nos prometeu, é promessa, Ele nos fará redar essa terra, mas infelizmente aquela geração de israelita, ela não tomou posse da terra, porque eles murmuraram, porque eles se esqueceram das promessas, se esqueceram do potencial que Deus tinha para colocá-los naquela terra, naquele primeiro momento e olharam para as circunstâncias, se prenderam as circunstâncias, ficaram estéres espiritualmente e não vivenciaram a benção de Deus porque focaram no que era errado, Deus não te chamou para focar nas circunstâncias, você sabe isso? Deus te chamou para focar nele, nas possibilidades dele, as suas possibilidades são as possibilidades do Pai, são as possibilidades de Cristo, você pode dar uma glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor aí? Ah, eu estou... Uau! Aí, vem uma outra geração, e Deus fala, né, cara? Cara, nenhum desses homens que tem mais de 20 anos, que hoje estão formando o exército de Israel, nenhum deles entrará na terra de Canaã, somente a outra geração de Israel, exceto Josué e Caleb. E depois de 38 anos ou alguma coisa, eles totalizaram 40 anos no deserto, eles estão novamente diante da terra. Eles são agora desafiados de novo. E quando eles chegam à beira do rio, no monte que ficava do outro lado de Jericó, o principal líder morreu, Moisés morreu, o cara que está levando, o cara que tirou do Egito, o cara que ficou 40 anos com ele, a liderança morreu, o meu líder morreu, oi pastor Jorge, o que a gente faz? E aí o povo, meu Deus, e agora, cara, demorando pra caramba, agora que a gente ia tomar posse, o cara morreu. Aí Deus fala assim, Josué, cara, tu é o, tu é o ajudante de Moisés? Josué, desde aquela época, cara, ah, desde aquela época, 40, 38, 40 anos atrás, tu já tinha dito que a terra era boa, que você ia entrar naquela terra? Josué, vem comigo, cara, vem comigo, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi a Abraão, eu prometi a descendência de Abraão, e Josué, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Eu imagino que Josué, num primeiro momento, como aconteceu com Josafá, o coração de Josué deve ter ficado apertadinho, né? Aí Deus fala o seguinte, Josué, não temas nem te espantes, cara, porque eu, teu Deus, vou fazer esse povo herdar, sou eu que vou te levar, sou eu que vou te transportar, sou eu que vou te dar vitória nessa terra, cara, não se preocupa, deixa comigo, e Josué, esperto, já tinha visto, né, o povo incrédulo, cair no deserto, toda aquela primeira geração, Josué, claro, senhor, estou aqui, eis-me aqui, e Josué, então, começa a guerrear, começa a derrubar muralhas, começa a ver o poder de Deus, Deus entrega aquela terra a Josué, Deus fala assim, Josué, onde você chegar com teu pé, meu camarada, será tua essa terra, Deus não colocou limite para Josué, mas a Bíblia diz que Josué, ele envelhece, teve que dividir a terra entre as tribos, e aí, existe um versículo muito lindo no livro de Josué, quando a gente diz e vê que nenhuma das boas palavras, das boas promessas que Deus prometeu a Josué, nenhuma delas deixou de se cumprir, tudo se cumpriu, você pode dar um glória a Deus? Ah, isso aí, sabe por que, gente? Porque o cara, porque Josué colocou os olhos em Deus, Josué não olhou para as circunstâncias como aqueles dez espias olharam e se amedrontaram, Josué olhou para Deus, Deus, eu não tenho condição, cara, mas você está comigo, você está dizendo, não é, Senhor, eu vou nessa, e a gente vê como que Josafá, há centenas de anos depois, ele toma essa mesma atitude, Senhor, os nossos olhos estão fixados em ti, eu não quero olhar para circunstância, eu não quero olhar para dificuldade, eu não quero saber, meu Deus, que o meu exército é fraco diante daquela multidão, eu não quero saber que humanamente eu seria engolido por eles, os meus olhos estão focados em ti, você pode dar um glória a Deus? E aí, quando Josué, perdão, quando Josafá, falando de Josué, quando Josafá, ele libera essa palavra, quando ele assume esse posicionamento, Senhor, os meus olhos estão em ti, e aí no outro versículo, a gente já vê algo acontecendo no mundo espiritual, Deus vai, levanta um profeta, a Bíblia diz que o Espírito vem sobre o profeta Jaziel, e olha o que Deus diz para Josafá por uma coisa, porque ele tirou os olhos das circunstâncias e colocou os olhos em Deus, não tema Josafá e nem te assustes por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus, você percebe que é exatamente o que Deus falou para Josafá, Josafá não tema de nentes espantes, cara, porque eu, Senhor, estou contigo, porque eu vou te fazer entrar e Deus manda a mesma resposta para Josafá, cara, não temas, onde tem assustes ali, podia ser despante, né, não tenha medo, cara, por causa dessa circunstância que você está passando, isso pode ser muito para você, mas não é nada para mim, isso aos teus olhos pode ser impossível, mas aos meus olhos é possível, diga assim, tudo é possível que crer, ou diga, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, você pode, aí Deus continuou falando, né, através do profeta, ele fala, cara, não fica chateado não, não fica com medo não, não fica apreensivo não, porque essa briga é minha, ah, pastor Luciano, eu estou lutando por você, pastor Jorge, cara, eu estou lutando por você, André, Valéria, Ricardo, Rubinho, Mário, vocês todos, Marcinha, Marquinho, nova igreja, a gente tem buscado um espaço, né, Jorge, novo, vocês sabem disso, e, cara, nada é tão fácil, como a gente gostaria que fosse, a gente leva a sapatada, a gente leva, encontra problema, eu estava falando com o Jorge aqui, pastor Jorge, cara, que cara grosso, que eu estou tratando, a gente fala uma coisa, e o cara dá uma sapatada, a gente fala, está querendo ajudar, o cara tirou outro sapato, a minha luta não é contra ele, a nossa luta é espiritual, a gente faz as coisas para dar certo, e sempre tem um impedimento, o pastor Maurício falava aqui, há pouco tempo atrás, um desses domingos, que essa nova igreja, que a nova igreja, nunca passou um momento, de tanta restrição financeira, ele falou isso aqui para a igreja, nos quatro cultos no domingo, não sei se você estava aqui, e justamente na hora, que a gente precisa, que as coisas, caramba, estivessem exatamente, ao contrário disso, e eu estava falando, e eu tenho falado isso, com os pastores, eu falo, cara, no momento, que a gente assinar, aquele contrato, cara, as coisas, vão começar a fluir, vai sobrar, porque o diabo, está tentando nos afrontar, o diabo, está tentando mandar, uma mensagem assim, você não pode, você não vai conseguir, não dá, mas nossos olhos, não estão nas nossas possibilidades, os nossos olhos, Senhor, estão focados em ti, e como vai ser? Cara, não sei, estou nem aí, não é problema meu, sobra de quem? De Deus, Deus vem dos recursos, o Senhor proverá os meios, verso 16, o profeta falando, dando as instruções, para Josafá, aquilo que Deus falou, Josafá, amanhã, descerês contra eles, os encontrarão, no final do vale, de fronte ao deserto de Jeruel, nesse encontro, com aquele exército de Josafá, com aquela grande multidão, vocês não terão que pelejar, apenas tomem uma posição, e fiquem parados, aleluia, e vejam o salvamento, que o Senhor, vos dará, ó Judá, ó Jerusalém, não tem mais, mais uma vez, nem vos assusteis, amanhã, saírem-lhes ao encontro, porque o Senhor, é convosco, aleluia, uh, Deus é conosco, Deus é conosco, você pode dizer assim, Deus é comigo, Deus é comigo, amém, agora você vai, fechar os seus olhos, não precisa falar para ninguém, sabe, aquela situação, que está tirando aí, a tua paz, está te roubando, algumas horas de sono, pensa nela, e olha assim, o Senhor, é comigo, é, fala para essa circunstância, as circunstâncias, falam com a gente, né, elas tentam nos afrontar, mas nós precisamos falar também a elas, circunstâncias, eu não olho para ti, os meus olhos estão focados em Deus, as minhas possibilidades, não são as minhas, mas são as do Senhor, é o Senhor que vai à frente, é Ele quem peleja, é Ele quem me dá a vitória, é Ele quem me guarda, aleluia, é Ele que faz o milagre, oh Jesus, repare que as circunstâncias, naquele primeiro momento, elas, disseram a Josafá, Josafá você não pode, você não pode, você não consegue cara, você não é forte o suficiente, para enfrentar essa multidão, por isso ele teve medo, você não tem recursos, para resistir a esse inimigo, mas graças a Deus, porque a gente aprende tanto, quando no verso 12, de imediato, Josafá fala o seguinte, ele se desprende, daquele quadro caótico, ele se desprende, da escassez, da escassez, da falta, da miséria, da fraqueza, daquilo que o desanimava, daquilo que o trazia medo, e ele diz, Senhor, eu não estou preso a isso, os meus olhos estão postos em Ti, Senhor, eu confio em Ti, eu creio no Senhor, e no verso 18, ele continua, então Josafá, depois de receber, essa palavra de Deus, ele vai falar o seguinte, Josafá se prostrou, com o rosto em terra, e todo o Judá, e os moradores, de Jerusalém, também se frustraram, perante o Senhor, e o adoraram, isso é um ensinamento, essa é outra chave, a adoração, em meio a crise, traz a libertação, você sabe, que a Bíblia diz, que, quando Saul, era atormentado, pelos espíritos imundos, Davi era chamado, começava a adorar, com a sua harpa, e os espíritos maus, deixavam Saul, você sabe, que, quando Paulo e Silas, estavam presos, a meia noite, eles louvaram, eles adoraram, eles oraram, e Deus, os libertou, no momento da crise, não é momento de lamentação, no momento da crise, é o momento de você, focar em Deus, e é o momento de, mesmo contrariando, todas as circunstâncias, adorar ao Senhor, reconhecendo que Ele pode, de todas as coisas, e aí, pela manhã, saiu o exército, o mirrado exército, de Judá, ao sair, impôs-se, Josafá em pé, e disse, ouvi-me ao Judá, e moradores de Jerusalém, crê, no Senhor, o vosso Deus, e estarei seguros, crê-de nos seus profetas, e prosperareis, e ordenou cantores, para o Senhor, que vestidos de ornamento sagrado, e marchando à frente do exército, imagina que o exército, vão os homens armados, na frente, e Ele colocou, os levitas, para louvarem, para adorarem, para que esses homens, louvassem a Deus, dizendo, rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, dura para sempre, você pode dizer isso, Senhor, eu te agradeço, porque a tua misericórdia, dura para sempre, verso 22, por conta dessa postura, postura de confiança, de adoração, de louvor, por conta da postura, de Josafá, de um posicionamento, tomado por ele, a Bíblia diz, que tendo eles, começado a dar louvores, pois o Senhor, emboscada, contra os filhos, de Amon, e de Moab, e os do monte, e Seir, que vieram contra Judá, e foram, desbaratados, Deus, proviu o milagre, Deus, trouxe a vitória, sem que Josafá, tivesse que levantar, uma espada, sabe por que, Deus faz isso, para a gente entender, que a nossa luta, não é nossa, para a gente entender, que o nosso pai, que nos ama, peleja as nossas batalhas, nós temos um pai, e um irmão mais velho, não tem aquela história, que você, garoto ainda, isso é muito comum, entre a molecada, as vezes, você, está naquela, está com alguém, que, é da sua idade, pequenininho, ainda está, oito, dez anos, doze, aí o cara, se garante no irmão, dá uma de valente, porque ele tem, um irmão mais velho, cara, e você tem, um irmão mais velho, que te protege, sabe quem é ele? Jesus, tu não só tem um irmão não, tu tem um pai, que te protege também, aleluia, o nosso Deus, um Deus, que não nos deixa, um minuto sequer, tudo isso aconteceu, porque Josafá, ao invés de olhar, para as circunstâncias, ele fez uma opção, ele podia olhar, para as circunstâncias, podia, você pode olhar, para as circunstâncias, pode, o diabo, vai querer, te fazer olhar, enxergar, amplificar, as circunstâncias, os estragos dela, mas Deus, quer que você, foque, nele, nas promessas, dele, e a Bíblia diz, que, os planos, do Senhor, para você, são planos de paz, planos de prosperidade, você vai crescer, de glória em glória, sabia? Deus te chamou, para isso, Deus não te chamou, para, diminuir, ou ficar estacionado, Deus te chamou, para crescer, Deus te chamou, para progredir, onde você, colocar as mãos, onde você, colocar os pés, vai prosperar, porque essa é a promessa, para a gente, e nós temos o sim, amém, para cada uma, das promessas de Deus, nas nossas vidas, oh, aleluia, segura essa aí gente, Espírito Santo está, uau, está cheio de Espírito Santo aqui, e aí, depois de tudo, cara, depois dessa prova, né, que Jesus faz a paz, a gente vê no versículo 30, olha só, o que aconteceu, assim, depois disso tudo, o reino de Josafá, teve o que? Paz, porque Deus lhe dera repouso, em algumas traduções, descanso, por todos os lados, aleluia, Deus não quer só, guerrear as tuas batalhas, Deus não quer só, te dar vitória, Deus não quer, só fazer você crescer, Deus quer, te encher de paz, você recebe isso, diga a glória a Deus, oh, Deus quer te encher de paz, se você entrou aqui, essa noite, preocupado, pesado, maltratado, porque de repente, você tem lido para as circunstâncias, não consegue mais dormir, cara, Deus quer te dar leveza, Deus quer trocar, a tua ansiedade, por paz, Deus quer encher, o teu coração de alegria, nessa noite, em nome de Jesus, não há espaço na tua vida, você que é filho de Deus, para ansiedade, para medo, para temor, nós temos um que vai a nossa frente, o Senhor dos Exércitos, e Ele nos assegura a vitória, Ele nos assegura a vitória, falei para vocês ainda há pouco, Jeremias 29,11, os planos de Deus, a meu respeito, e a seu respeito, são planos de paz, sabe quando Jeremias liberou essa palavra para o povo? Se você já foi da Atos, aluno do segundo ano, você sabe disso, o povo estava cativo, cara, na Babilônia, prisioneiro, era escravo, daí o povo estava triste, o povo estava desesperado, o povo estava desanimado, porque focaram nas circunstâncias, aí Jeremias, que não tinha ido, escreveu uma carta para eles, olha, cara, fica tranquilo, relaxa, Deus está no controle da tua vida, vocês não foram esquecidos por Deus, e Ele manda dizer o seguinte, eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito, e os meus pensamentos são pensamentos de paz, 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 paz por dentro, paz por fora, paz na tua cabecinha, emoções cheias de paz, controladas pelo Espírito Santo, Jesus, Ele era assim, Jesus tinha paz, maior temporal, o barco virando e tal, Jesus dormindo aí, imagina só, no barco eu fui da marinha, sei como é isso, quando está chovendo, tempestade, o mar fica revolto, você fica ali na embarcação, tentando não enjoar, tentando se manter, e Jesus estava dormindo, cara, aí eu pergunto para você, Jesus era omisso? Jesus não era omisso, Jesus nunca foi omisso, Jesus tinha paz, Jesus estava cheio de paz, Ele estava me ensinando, e te ensinando, que no momento da crise, é possível, se manter, em paz, mas isso acontece, quando nós tiramos, os olhos da circunstância, oh, aleluia, e colocamos os olhos, no Senhor, os discípulos, estavam olhando para as circunstâncias, estavam atemorizados, e Jesus estava tranquilo, sonhando, imagina que alguém a chamou, Jesus está maluco, rapaz, acorda, vamos afundar, aí Jesus, não rapaz, isso não é nada não, isso aí está no controle do pai, pai, mostra para eles, paz, paz, diga assim, paz, paz, ela vem, quando nós olhamos, para Deus, eu tenho falado com tanta gente, nesses dias, eu tenho recebido, no meu WhatsApp, depois que eu aprendi a usar esse negócio, que eu fico mandando mensagem para vocês, gente de outros estados, pastor ora por nós, pastor ora por mim, cara, meu trabalho, não sei o que aconteceu, parece que virou aqui, eu estou num terrenho danado, pastor, a minha família, Deus, a minha esposa, o meu esposo, há tanto tempo, não tinha uma recaída, agora voltou a ficar enfermo, há tanto tempo, Senhor, eu não consigo um emprego, Senhor, há tanto tempo, eu estou sendo, lesado, Deus não quer que você foque nisso, Deus conhece todas as coisas, Ele é o nosso Pai, e é um Pai que nos acompanha, Ele olha para cada um de nós, como que Deus pode fazer isso, Ele pode, a Bíblia diz, Ele monitora todos nós, e antes que caia um fio de cabelo, na minha cabeça, o Senhor toma conhecimento, e autoriza, é por isso que as pessoas vão dizer, que os carecas, né, são pessoas que tem mais intimidade com Deus, que Deus tem que autorizar muitas vezes, né, até o cara perder todos os filhos de cabelo, mas, eu quero que você leve para casa, a paz do Senhor Jesus, há igrejas que se cumprimentam assim, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, esse até é um cumprimento bíblico, o apóstolo Paulo fala isso, mas eu queria que, não apenas cumprimentar você, eu queria que você levasse essa paz, para a tua casa, para o teu coração, para os teus planos, para os teus projetos, e eu quero orar contigo, quero orar contigo, porque eu sei que, muitos de vocês, vieram aqui, precisando ouvir essa palavra, como eu estava precisando ouvir essa palavra, eu queria convidar você aqui, não precisa ter vergonha de nada, a gente está em casa, em família, em irmãos, eu queria, te convidar, a chegar aqui na frente, nós vamos orar por você, você que fala, pastor, cara, tu falou comigo, eu sei que tem gente aqui, que precisa, e precisava ouvir essa palavra, eu quero abençoar a tua vida aqui, quero profetizar, que você saíra daqui, com paz no teu coração, algo diferente, vai acontecer na tua vida, como o pastor Luciano falou, hoje, algo diferente, vai acontecer para você, porque o Senhor está aqui, o Senhor está com a gente, deixa eu falar uma coisa para você, quando o Senhor, trouxe essa palavra, ao meu coração, Deus estava preocupado contigo, com a tua vida, com a tua casa, com o teu trabalho, com a tua saúde, com os teus negócios, com os teus planos, foi com você, e comigo, que Deus queria, tratar essa noite, e hoje é dia de festa, como aconteceu com o Josafá, eu sei que você, sairá daqui, levando essa paz, a paz do Senhor Jesus, no teu coração, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos Senhor, pelo teu Espírito Santo, nesse lugar, pela tua graça, pela tua presença, pela liberdade, que há no Senhor, pela tua palavra, que nos inspira, a olhar para o Senhor, muito obrigado Senhor, porque tu nos conduz, em triunfo sempre, muito obrigado, porque os teus planos, para nós, são planos de paz, são planos, de alegria, de felicidade, de saúde, de relacionamentos, consolidados, bem feitos, oh meu Pai, a tua palavra diz, que nós seremos conhecidos, como famílias, benditas, do Senhor, e eu quero profetizar, sobre cada família, Pai, sobre cada lar, aqui representado, haja paz, haja, haja respeito, haja, renovação, do amor, haja, harmonia, que o teu Espírito Santo, possa trazer o milagre, que o teu Espírito Santo, possa dar um gás, que o teu Espírito Santo, possa, mudar as circunstâncias, nós oramos Senhor, por aquele, que entrou aqui hoje, preocupado com uma enfermidade, nós profetizamos, cura, libertação, nós repreendemos, toda a enfermidade, e declaramos, saúde de Cristo, para cada um de nós, a tua palavra diz, que Ele, Jesus, levou sobre si, cada uma das nossas, enfermidades, e nós confessamos, a cura, não queremos nos prender, ao diagnóstico médico, não queremos nos prender, ao exame, mas nós nos prendemos, das tuas promessas, é nelas, que nós nos fixamos, nós nos prendemos, na obra redentora, de Cristo, que nos sarou, que nos curou, fisicamente, emocionalmente, Senhor, a tua palavra diz, que o Senhor, se compraz, na nossa prosperidade, e eu quero aqui, abençoar, a vida profissional, de cada família, de cada homem, de cada mulher, eu quero profetizar, novas portas, de emprego, se o teu emprego, não está te alegrando, não tem suprido, da tua necessidade, o Senhor proverá, segundo o desejo, do teu coração, creia nele, eu quero profetizar, liberação de causas, na justiça, eu quero profetizar, que o Senhor, está à frente, em todos os seus projetos, diga-se, as circunstâncias, dizem que eu não posso, o meu Deus, diz que eu posso, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, não haverá impossíveis, para o Senhor, Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, Amém.